e supervisora da Residência Médica de Cardiologia do Hospital Encore. Hoje a nossa aula, a nossa atividade científica vai ser com o professor doutor Juliano. E para eu ler aqui, só para ler o vídeo do currículo do Juliano, pessoal, acho que nós vamos ter que marcar uma terça-feira específica, o que vai ser inclusive muito edificante. Então eu vou resumir aqui. Não precisa. E começar agradecendo, agradecendo por fazer parte da equipe do Juliano, porque eu sempre falo, Juliano, que tem três tipos de gente. Tem aquelas pessoas que não gostam, não se interessam por pesquisa, por produção de ciência. Tem as pessoas que até se interessam, gostam, mas não sabem como chegar lá, não desenvolvem um método para chegar, para produzir. E tem o Juliano, que arrasta todo esse pessoal aí, todas essas outras duas classes e produz bastante ciência. Então, para mim, é uma honra participar de um grupo de pesquisa tão sólido, tão robusto quanto o que o Juliano coordena, como atual coordenador científico do Hospital Encore. Obrigado, querida. As aulas do Juliano são pedidas, tá, pessoal? A gente não fala, ah, Juliano, dá uma aula assim, não. As aulas dele são desejadas, os residentes, todo mundo pede, quando vai ter uma aula do doutor Juliano. E aí a gente vai colocar na programação algumas, viu, Juliano? Porque todo mundo quer ouvir você. Obrigado, querida. Muito obrigado pela apresentação imerecida, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Ah, obrigado pela gentileza. Bom, gente, a ideia hoje é a gente discutir reabilitação cardiovascular no pré e no perioperatório das cirurgias cardíacas. É um assunto que me fascina demais e graças a pessoas como o Arthur, que é o nosso cirurgião-chefe, que viabiliza tudo isso que a gente faz, é que nascem esses trabalhos, essas ideias e a intervenção que a gente tem desenvolvido dentro do Incore, e que hoje a gente pode falar com muita felicidade, que servem de referência para vários serviços do país, inclusive fora dele, graças ao esforço de um time capaz, do time da reabilitação do Incore, de toda a equipe multiprofissional que faz isso tudo ser possível. Então, vamos falar um pouco sobre o assunto e, nos próximos 50 minutos, discutir um pouco esse tema que eu acho sempre muito relevante. Primeira coisa, para começar a falar, se eu quero colocar uma pessoa que acabou de operar o coração, que vai operar o coração, que está operando o coração para fazer exercício, é claro que isso é um desafio. Por quê? Porque exercício, numa pessoa que vai ter que operar o coração, você pensa assim, eu estou pegando um músculo que está machucado, que tem algum problema importante, e vou aumentar o trabalho desse músculo. Então, você primeiro precisa saber fazer. Mas será que isso faz diferença? E quando eu penso nas intervenções durante a internação, logo no pós-operatório, será que isso é interessante? Por quê? O indivíduo ainda está muito machucado, uma grande cirurgia, circulação extracorpórea, às vezes a gente pode falar de uma cirurgia minimamente invasiva, mas também tem seu grau de dor, lógico que menor, mas está lá. Então, a gente vai pensar numa intervenção que tem que ser refletida, se ela pode ou não ser realizada. E isso a gente começa na forma mais básica da nossa palestra, sempre trazendo a reflexão sobre você. Você que faz. Se você faz ou não faz, se faz direito. Por quê? A melhor intervenção pré-operatória é evitar que a cirurgia aconteça. E isso a gente tem muita ciência que já está consagrado com relação ao exercício. O Jonathan Myers mostrou lá em 2002, na New England, que quem é mais ativo morre muito menos. Então, é simples assim, quem é mais ativo morre muito menos. E ser mais ativo não é você lavar seu carro. Ser mais ativo é você fazer atividades programadas, intensidade, frequência, duração, que você se separe uns 150, no mínimo, chegando a 300 minutos por semana de exercício, que não basta uma caminhada, ter uma intensidade certa. E por que eu estou falando disso numa aula de pré- e perioperatória de cirurgia cardíaca? Porque quem faz mais atividade física regular, além de morrer menos, tem um dado muito interessante na publicação. Os maiores níveis de condicionamento físico, de atividade física, quando você é mais ativo, e não precisa nem ser mais de 8, se você já faz mais de 5 metros, ou seja, se você já dá aquela sua boa trotadinha, se você entra numa intensidade que desafia seu sistema ventilatório, se você fica taquipineico quando faz exercício, se você já é mais ativo antes da hospitalização, no caso de uma síndrome coronária aguda, e de caso de procedimento cirúrgico, isso está associado com melhores desfechos a curto prazo. Porque o exercício realizado frequentemente, ele induz o que a gente chama de pré-condicionamento isquêmico. Traduzindo isso, seu coração aguenta mais desaforo, tem circulação colateral, ele suporta a intervenção nos grandes vasos, e isso dá uma reserva funcional muito maior. Então, olha que dado de pé, de pré-operatório, que é importante. Se a pessoa se mantém mais ativa, ela não precisa ser atlética, mas ela treina numa intensidade que desafia ela, ela tem um desfecho intrahospitalar mais positivo. Então, a melhor forma de você poder falar sobre algo é deixar claro, seja mais ativo. Não tem desculpa. Por quê? Se você é mais ativo, essa é uma outra publicação que nós fizemos recentemente aí, mas se você é mais ativo, o que a gente sabe é que você vai ter uma situação na qual uma série de benefícios vai acontecer. Então, veja aqui, por exemplo, do ponto de vista psicológico, ser mais ativo para chegar numa internação que te deprime, não tem jeito, diminui depressão, diminui estresse, melhora a sua interação social, e claro que evita a internação, para quem for ativo. Do ponto de vista antitrombótico, a gente sabe que fatores embólicos são os principais aí de complicadores no ambiente intrahospitalar, causa de morte evitável, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, infarto, qualquer forma pró-trombótica, inclusive o COVID. Quando você treina regularmente, ele é amplamente antitrombótico, menor adesão plaquetária, menos fibrinogênio, menos viscosidade, favorecendo o seu endotélio, favorecendo fibrinólise. Terceiro item, ele é antisquêmico. Então, como a literatura já deixou claro, você diminui a demanda de oxigênio do seu coração para a mesma carga de trabalho, fica mais fácil de ele trabalhar, ele se torna um carro econômico, melhora a perfusão coroneliana, você tem muito mais célula progenitora para criar novos vasos, você tem mais célula angiogênica, libera mais oxirunido, que é vaso dilatador, então é um efeito protetor que poucas drogas conseguem fazer. O quarto, interessantíssimo, o antitrombótico, você consegue potencializar HDL, diminuir LDL, controlar a agressão do endotélio pela diminuição da pressão, controlar a sua formação, diminuir seus adipós, melhorar a captação de glicose, diminuir sua resposta inflamatória pelo aumento dos antioxidantes e, por fim, antiarrítmico. Bradicardia de repouso, menor atividade simpática, que é consumidora de músculo, que é agressora do seu próprio coração, que faz você morrer, aumento do tônus vagal e melhor variabilidade. Ou seja, se você vê um quadro como esse e não se convence que você tem que colocar seus pacientes para fazer exercício, para que quando eles precisem operar, pensando no pior cenário, eles vão estar melhor protegidos, eu acho que eu não consigo te convencer de outra forma. A literatura é sólida nesse sentido. E se eu penso nisso e jogo aqui o que a gente tem que fazer para acertar, nós temos altos níveis de evidência que mostram para a gente, em segmento, a longo prazo, de mais de oito anos, se você bota seu paciente para trabalhar com treinamento resistido, ele já diminua, treinamento resistido, pensa numa sala de musculação, ele já diminui em 21% a sua mortalidade e por todas as causas, inclusive câncer. Se você joga aqui para associar com aeróbio, musculação e aeróbio, que é o melhor dos cenários, você está baixando para 40% o risco dele morrer. Isso significa menor risco de mortalidade. Se ele internar por algum motivo, menor risco de complicação. Então, se você não faz direito, se você tem pacientes que não fazem direito, cabe a reflexão porque precisa começar a fazer. Uma das coisas importantes de pré-operatório é pensar, quando eu penso em uma cirurgia cardíaca, uma das principais coisas que a gente fica preocupado no pós-op é fibrilação atrial, por exemplo. Por que eu quero falar disso? Veja aqui, quando eu tenho FA no pós-operatório, isso está associado com mais comorbidades, maior tempo de permanência no hospital, maiores custos relacionados à cirurgia. Ou seja, ter FA no pós-op complica. Isso é frequente? É. Depois de uma revasca pode chegar até 30%, 40%. Depois de uma cirurgia valvar pode chegar a 60%. Por que falar disso numa aula de intervenção pré-peri-operatória? Vejam o dado. Quando eu vou estudar exercício e FA, doses corretas de exercício de acordo com a condição diminuem a incidência de FA. Por outro lado, doses muito altas aumentam a FA. Mas eu começo a pensar, será que fazer exercício em alta intensidade para quem é cardiopata tem e ser? Alta intensidade às vezes é escovar os dentes. Então, se eu consigo treinar essa pessoa para transformar aquele esforço que era classificado como alta intensidade num esforço moderado para que no segundo momento isso caia para um baixo grau de esforço, eu estou tendo um efeito protetor. Então, de novo, se eu tenho uma complicação que pode literalmente azedar o quadro do paciente, se eu consigo fazer reabilitação física bem feita, eu tenho como modular respostas e trazer uma certa proteção. Fica aí uma reflexão importante. Agora, se eu quero focar em pré-operatório, eu acho que é importante entender que às vezes o paciente tem limitações ortopédicas, funcionais, que não deixam ele treinar numa esteira numa bicicleta, por exemplo. A gente entende que às vezes o paciente é idoso, tem uma artrose importante, que vai ter dificuldade para algumas intervenções. Mas mostrar para vocês que o treinamento muscular inspiratório, por exemplo, para prevenir complicação pós-operatória, em que vai se fazer cirurgia cardíaca, cirurgia abdominal grande, nós temos revisão sistemática na Cochrane, já mostrando para a gente, olha, quando eu vou pensar nisso, a evidência do treinamento muscular inspiratório com redução de complicação pós-operatória, tempo de permanência hospitalar, isso é muito interessante. Então, vejam como é que se faz isso. Nós estamos olhando para a literatura e buscando intervenções pré-operatórias que possam mudar desfechos no pós-operatório. Como eu disse, exercício aeróbico, exercício de respiração, e quando a gente vai olhar, de novo, a gente encontra uma segunda revisão mostrando que fazer fisioterapia pré-operatória, reabilitação cardiovascular pré-operatória, diminui tempo de permanência e complicação pulmonar. Bom, como é que funciona isso? Uma publicação na JAMA em 2006 mostrou o TMI, o treinamento muscular inspiratório nessas cirurgias cardíacas. E veja que interessante, um protocolo com um aparelho simples como um resistor de fluxo, um aparelho que cria uma resistência para você inspirar, colocado sete vezes por semana, pelo menos duas semanas antes da cirurgia. Se você tem uma intervenção como essas, de 20 minutos de TMI, treinamento, seis vezes sem supervisão, uma vez com o fisioterapeuta ao lado para ajustar a carga, preenchendo-se um diário, uma resistência leve na sua inspiração. E você fazendo isso aqui, aumentando o desconforto com o passar do tempo, aumentando o desafio para o paciente, veja que interessante, nós estamos falando de dias de internação, e você vê que o treinamento ficou um dia a menos, em termos de custo, isso faz diferença, um dia a menos de internação e risco de complicação, risco de imobilismo diminuído. Mais do que isso, nós vamos às principais complicações pós-operatórias, e você perceba, se você teve mais de, essa PPC, um grau maior de dois, ou seja, complicações mais frequentes, você vê que o grupo que treinou, teve 18%, o grupo que ficou sem fazer esse treinamento teve o dobro, 35%, pneumonia 6,5 contra 16,1. Então a literatura não tem só um ensaio clínico randomizado, tem uma revisão sistemática que mostra uma intervenção simples como treinamento muscular inspiratório, cortam pela metade o risco de maiores complicações e pneumonia. Então, o pré-operatório tem o seu lugar, sem dúvida, só por isso já valeria a pena, imagina todo o resto que eu ainda vou apresentar. E quando eu penso em intervenção pré-operatória em quem vai fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio, por exemplo, o grupo lá do Rio Grande do Sul já mostrou pra gente o seguinte, com 56 pacientes internados no pré-op fazendo exercício, a gente já teve um efeito muito interessante com 5 dias no mínimo de reabilitação física. E fazendo-se isso, veja, o tempo mais curto pra estubação, a gente tem também menos derrame pleural, menos atlectasia, menos pneumonia, nós temos menos fibrilação oflateratrial e menor tempo de permanência no hospital. E nesse estudo lá do grupo da Federal do Rio Grande do Sul, 5,9 contra 10,3 dias. Acho que isso fala por si só em termos de intervenção pré-operatória. Claro que quem vai fazer isso tem que dominar risco, então tem que avaliar o paciente, conhecer sinais clínicos, saber estratificar o que vai fazer com o paciente. Isso não é difícil, às vezes as pessoas querem complicar a reabilitação, contraindicar demais, mas lembre-se, o paciente que é menos sintomático sempre é um paciente de menor risco. Então quando o paciente se apresenta e ele consegue fazer aquilo com baixo sintoma, ele é um paciente de baixo risco. Se ele tem uma melhor capacidade física, ele é um paciente de baixo risco. E aqui tem outro ponto importante, se você faz uma intervenção pré-operatória e melhora a funcionalidade do seu paciente à capacidade física, você está associando ele a uma diminuição de risco. Ou seja, por que não fazer no pré-operatório? Se eu melhorar o grau de condicionamento, a reserva funcional dele, ele vai ter um risco menor. Isso é muito interessante. E a partir dali, você está facilitando o processo para os nossos colegas que estão lá na frente de batalha da UTI, da enfermaria, no pós-operatório. E os resultados do cirurgião, sem dúvida, vão ser melhores. A gente sabe hoje que mesmo em pacientes graves, usando drogas vasoativas, antigamente, se você voltar para o começo do século XXI, era impensável falar isso. Mas hoje é uma realidade com uma extensa revisão de literatura que pacientes graves com drogas já podem fazer exercício. E isso é interessante porque quando eu quero pensar nesse paciente que está usando droga, ele normalmente está na UTI. E quando ele está na UTI, tem alguns critérios que nos ajudam a pensar se esse paciente vai complicar mais ou menos quando ele chega lá no pós-operatório. Então, tem um outro trabalho que a gente fez recentemente que falou de mortalidade precoce e tardia na hora da alta da UTI, que saiu da UTI e não quer dizer que está bem, que sobreviveu. Porque ele tem um desafio pela frente que ele teve uma doença grave, passou por uma grande cirurgia, passou por uma UTI. E quando a gente for estudar essas pessoas no segmento, num estudo de corte muito elegante, a gente vai descobrir num estudo com 1.554 pacientes multicêntrico, vai descobrir o seguinte, sabe uma das coisas que a gente tem que saber? O cara que passa por UTI não está isento de problemas. Se você segue esse paciente um ano depois, você ainda encontra 28% de mortalidade. Então, sobreviver a uma UTI não quer dizer que ele vai ficar vivo a longo prazo, especialmente em algumas condições que eu vou apresentar para vocês. Chama atenção que nos primeiros três meses são as maiores taxas de mortalidade. Então, a gente tem que saber vigiar, ficar de olho. E quando eu sigo a curva de Kaplan-Meier aqui, vejo o intervalo de confiança, essa mortalidade pode chegar até 33%. Ou seja, um ano depois da alta da UTI, um terço dos pacientes podem morrer. Sabe quem morre mais, pessoal? Tem um dado muito bacana. Morre, morre por infecção. então é bom que todo mundo fique ligado no perioperatório. Passou pela cirurgia, está lá na UTI, procurar sinais precoces infecciosos, CIRS, Cepsis 3.0, SAP, seja o que for, tem que saber investigar critério infeccioso, mortalidade precoce e tardia. Mas uma das coisas que mais mata, sabe o que é? A pré-dependência física. Se o paciente chega na UTI com muita dependência física, ele aumenta a chance de morrer em duas vezes precocemente e do ponto de vista tardio, quanto mais frágil ele é, a mortalidade também aumenta no mínimo duas vezes, chegando a 2,5 vezes mais. Ou seja, se eu tenho um dado da literatura muito claro que mostra quando eu pego alguém que chega na UTI fragilizado, ele morre mais. Por que não intervir no pré-operatório diminuindo esse fator de fragilidade? E isso a gente consegue rapidamente. Tem um monte de estudos que mostram, inclusive agora na insuficiência cardíaca, um estudo que a gente fez uma discussão esses dias, quando eu pego pacientes com IC descompensada que vão para o hospital, ou seja, estão super à disposição da dobutamina, do suporte circulatório mecânico. Sabe o que é interessante? Quanto mais frágil ele é, melhor ele responde à reabilitação. Já pensou? Então imagina você, olha o dado que eu estou trazendo para vocês. Um estudo grande publicado agora na New England mostrou para a gente que pacientes com IC descompensado que internam no hospital, que chegam lá extremamente frágeis do ponto de vista físico. Quando eles são submetidos à reabilitação durante a internação, eles melhoram a reserva funcional de uma maneira importante. Então pense, eu pegar esse paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca e intervir nele, ele nem está descompensado porque ele está lá para operar, intervir nele de uma maneira bem feita, esse paciente vai chegar também com uma reserva funcional melhor e é claro que isso vai melhorar desfecho. Então a literatura vai nos trazendo vários exemplos do tanto que isso começa a fazer diferença em fatores que são complicadores. Então pensa, volta um pouquinho no tempo nessa aula, eu falei que o treinamento muscular inspiratório evita infecção pulmonar, evita a tlectasia, diminui o tempo de internação e eu acabei de mostrar para vocês que no pós-internação de UTI, uma das coisas que mais mata é infecciosa. Então não é rocket science, dois mais dois, se você faz uma intervenção, você chega num desfecho mais protetor e esse raciocínio clínico tem que estar na cabeça de todos nós. Não dá para desprezar, não dá para pensar que é segundo plano, porque quando eu treino esse indivíduo, eu melhoro a reserva muscular desse indivíduo e se eu melhoro a capacidade celular de funcionar, eu diminuo o trabalho sobre o coração, diminuo o trabalho sobre os pulmões. Teoricamente, traduzindo isso, se os músculos funcionam melhor, o estresse cardiovascular, o estresse ventilatório são menores, são sistemas que são interligados. o melhor benefício da reabilitação é indireto. Quando eu trabalho bem a periferia, sistemas pulmonares e cardiovasculares que às vezes não são passíveis de recuperação, quando você pensa num coração com uma insuficiência cardíaca importante, uma disfunção importante na insuficiência cardíaca, saiba que às vezes ele não vai voltar com uma fração de direção normal, não tem como, mas quando você trabalha a periferia, alivia-se o trabalho do coração e aquele coração insuficiente o deixa de ser em parte pela condição periférica de suportar os esforços. Então, é uma cascata que todo mundo tem que privilegiar. Trabalhar bem músculos, dá reserva para o resto dos sistemas que são muito limitados, principalmente no paciente idoso. Bom, outro problema, quando eu sou doente, acho que a gente já deixou muito claro no passar dos anos, que isso está ligado a uma resposta inflamatória e essa resposta inflamatória favorece o catabolismo. Então, você pensa nesse paciente que chega lá pró-inflamado, aumenta a inflamação pela cirurgia e você sabe que em pouco tempo a musculatura dele dentro do hospital se perde, definha. A gente tem um monte de dados que mostram que em nove dias de internação o paciente perde 50% do diâmetro transverso dos músculos. Então, já escrevemos sobre isso exaustivamente e a resposta inflamatória é um dos vilões disso. Então, quando eu penso em função, resposta inflamatória diminuiuindo perfusão para a periferia, diminuiuindo contração muscular, capacidade funcional, levando à destruição tessidual. Bom, se eu tenho inflamação como causa de perda de músculo, não dá para negar que uma grande cirurgia tem uma resposta inflamatória, assim como a SEC tem uma resposta inflamatória. Mas o outro dado interessante é quem treina regularmente tem uma maior carga de antioxidantes e menos radicais livres. Consequentemente, ele tem uma resposta inflamatória menor. quem treina regularmente, pessoal, libera na musculatura esquelética miocinas, citocinas anti-inflamatórias. Então, olha essa informação, quem faz treinamento regular é mais anti-inflamado, porque o seu músculo libera citocinas que previnem uma resposta inflamatória exacerbada. Então, isso é interessantíssimo, porque o paciente chega com uma carga anti-inflamatória maior para tolerar o ato cirúrgico e as agressões que ele sofre no ambiente hospitalar. Então, de novo, a reflexão fica muito clara nesse sentido. E o conceito que eu tenho defendido amplamente aí dentro do país e fora é a ideia de preabilitação cirúrgica. Então, esse ano eu vou poder voltar a esse evento agora em setembro e a ideia é bem essa, pessoal. Quando a gente começa a falar e isso foi um conceito que eu fui apresentado pelos americanos e trouxe para cá, não sou o criador da ideia, mas acredito fortemente que a nossa realidade tem que passar por isso, a preabilitação cirúrgica sempre tem que ser apresentada e eu acho esse gráfico fundamental. Então, pensa sempre em termos binários. Eu sou independente ou estou dependente no pré-operatório? Aqui a gente começa a racionalizar. Se eu sou dependente no pré ou independente, isso faz uma baita diferença. Por quê? Se eu vou chegar no ato cirúrgico, eu tenho uma linha que separa independente de dependente e eu acompanho esse indivíduo até a cirurgia. Fica claro que na cirurgia esse indivíduo vai ter um prejuízo funcional importante e vai decair fisicamente, saindo da independência para a dependência. Mas qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês aqui? Se esse indivíduo fizer uma preabilitação, ele aumenta a sua reserva funcional, sua capacidade funcional. E quando ele for agredido pelo ato cirúrgico, ele vai afundar para a dependência. Mas a diferença é, se você se pautar na linha tracejada, quando ele é agredido pela cirurgia e a cirurgia, por mais que tenha a intenção de fazer o bem, Arthur, cada vez mais nas minimamente invasivas, diminuindo essa agressão, isso não se discute, mas a gente ainda tem cirurgia externo, tomia, seco pesada, válvula junto com coronária e tudo ao mesmo tempo no paciente que já tem IC. Então, quando a gente começa a pensar nisso, veja, esse paciente afunda para a dependência, mas qual é a diferença do cara que fez a preabilitação? Ele vai se recuperar, sair dessa linha que afoga ele mais rápido e ele restaura a funcionalidade melhor, ele volta onde ele estava com mais precocidade, a vida funciona melhor para ele mais rápido. Agora, pensa que ele passa esse período dependendo dos outros, durante a internação. Agora, se o paciente não faz a preabilitação cirúrgica, veja o que vai acontecer, ele vai afundar muito mais tempo, vai demorar muito mais para se recuperar e pode ser que ele nunca mais volte aonde ele estava antes. Talvez ele fique dependente o resto da vida nos casos mais graves. então é interessante pensar como não fazer isso com alguém que a gente ama e se você pensar no princípio bíblico do ama o próximo como a ti mesmo, como não fazer isso com todos os pacientes que nos procuram? Não faz sentido, não faz sentido. Então, cada vez mais eu vejo iniciativas isoladas ainda, infelizmente, como as do nosso grande Arthur, que sabem disso e quando ele pega um paciente mais fragilizado, sem dúvida, ele tem encaminhado esses pacientes para a reabilitação pré-operatória. E a gente quer que isso seja feito mais vezes ainda, porque o resultado é muito indiscutível. Eu tenho certeza, quando a gente pensa nesse conceito do ama o próximo como a ti mesmo, se você vê uma aula como essa, você vai querer começar a treinar para ter uma melhor reserva funcional e se você nunca treinou, que você comece, porque como eu disse, mesmo o paciente mais frágil responde bem ao treinamento no pré-operatório para poder suportar melhor aquela intervenção, mesmo que ele faça cinco únicas sessões de exercício, a literatura já mostra um benefício com menos cinco dias de internação. E não é um trabalho da Vila do Saco, é um dos maiores grupos de reabilitação cardiovascular do país, da Federal do Rio Grande do Sul. Então, estruturas têm que ser criadas, assim como é a nossa que a gente criou para isso. Então, isso aqui não tem nenhum viés de propaganda, mas mostrar que isso aqui é viável financeiramente, que você pode, com equipamento simples, numa sala pequena, uma bicicleta e pesos livres, começar a mudar de fecho, medindo intervenção, medindo intensidade, de uma forma simples. Veja, com fichas de papel, você começa respeitando a percepção do paciente, ou seja, para ele, o que para você pode ser super fácil, para ele pode ser muito difícil. E você vai calibrando a cada sessão de exercício, seja treinamento exercício, treinamento aeróbico, e devagarzinho, você precisa ver como é que isso melhora. Então, imagina, eu coloquei ele aqui com uma carga 1 nessa bicicleta, no primeiro dia ele falou que estava difícil. Depois de três dias, ele está falando que está fácil. E aquilo é o sintoma que nos conta. Quer dizer, o que era difícil em três dias se tornou fácil. E ele vai operar com uma sensibilidade dessa resposta de treinamento, que já acontece, acontece rápido. Eu não estou falando de adaptação muscular, ele vai ganhar mais músculo, não é isso. Mas ele vai ter um aprendizado neuromuscular que faz com que ele se comporte melhor no pós-operatório. As unidades motoras funcionam melhor, risco menor, melhor ativação sináptica, melhor função muscular, melhor capacidade contrária, melhor geração de força e isso faz parte. Então, quando eu penso em intervenção, sem dúvida, eu sozinho não consigo fazer nada disso. Tem que ter toda uma avaliação do clínico, do cirurgião, do anestesista, do intensivista, da enfermeira, da nutricionista, de todo o time do hospital. Porque quando a gente discute esses casos e não toma decisões, vamos dizer, monoteístas, aquela questão assim que eu mesmo acho que eu sei tudo e saio fazendo, eu estou assumindo o erro. Então, quando eu discuto as coisas, como eu sempre digo, eu discuto para tentar não errar. A gente sabe que é impossível, mas a gente quer não errar. Então, abra-se para esse tipo de discussão. Muitas vezes, eu pego situações nas quais várias vezes isso acontece. Não, esse paciente é grave demais, ele não pode fazer exercício. Pelo amor de Deus, nós temos que ser vetores de não disseminação dessa insanidade. Não existe pessoa que não possa fazer exercício. Existe exercício mal feito por pessoas que não são bem orientadas. Então, toda condição patológica permite exercício. Toda condição patológica. E quando a pessoa faz, vive mais, vive melhor, vive bem. Então, assim, saiba discutir, aceitar as opiniões. Ninguém é dono da verdade, mas quando a gente discute juntos, a coisa fica melhor. E você vê um exemplo, eu sempre gosto de mostrar isso aqui. Olha, quando a gente trouxe os anestesistas para a discussão, a gente mudou a técnica cirúrgica deixando um pouco pré, mas é claro que isso passou pelo pré, porque é uma decisão que se toma antes da cirurgia. Quando o grupo tem a iniciativa de fazer a reflexão e falar, vamos mudar a forma de anestesiar. E a partir dali, melhorar o desfecho pós, porque quem chega entubado na UTI e fica mais de seis horas, morre oito vezes mais. Aí vamos tentar mudar isso e o hospital desenvolvendo isso foi mostrando que se você consegue mudar uma realidade de começar a entubar as pessoas na sala cirúrgica, nove vezes mais frequente. Hoje, podemos dizer que 90% dos nossos pacientes chegam na UTI fora do tubo. A gente está mudando de desfecho. Claro que é menos infecção e é claro que esse paciente chega muito mais apto a fazer exercício precoce, fica menos na cama, menos tromboembolismo venoso, menos hipoventilação, menos atlectasia, menos pneumonia, é claro que é melhor. E uma técnica que passa pela anestesiologia, junto com a cirurgia, junto com o perfusionista, junto com o clínico, junto com o intensivista que aceitam a intervenção. E a partir daí muda-se de desfecho. Se você pensa, antes de mudar a técnica, ficavam em média cinco horas na UTI entubados. Depois da mudança, uma hora. Quem chega entubado ainda que é excepcional. Então, assim, é raro. Então, veja, o PERI passa por um time todo e criar uma cultura de fazer as coisas diferentes. E aí você pensa nas avaliações, um dado que eu sempre mostro para vocês, mas se nós fazemos a avaliação pré-operatória, e cada vez mais eu acho que isso não basta, mas já é excepcional, porque a maior parte do serviço não faz isso. Mas se a gente faz uma avaliação pré-operatória que mostra, por exemplo, a força do indivíduo. E eu sei que quando ele chegar na UTI, esse paciente chega com uma fração de direção normal, tem uma insuficiência cardíaca classe funcional 1, faz de conta, ele não é tão sintomático, eu sei que ele tem uma reserva funcional melhor. Eu tenho alguns indicativos, eu não preciso fazer uma espirometria para assumir que um cara que fumou dois maços por dia vai ter uma limitação ventilatória por 50 anos. Então, já sei mais ou menos o que eu vou esperar porque eu estou pensando no paciente antes dele chegar. Mas veja a repercussão aguda de um evento cirúrgico, de um imobilismo de menos de 24 horas. Como eu já apresentei nessas sessões clínicas várias vezes, o paciente fazendo aqui menos de 12 horas depois da cirurgia, ele gera 25% menos força. Então, entenda a reserva funcional. Ele treinou, aumentou a sua reserva, ele vai afundar 25%, mas ou ele parte de 10, baixa para 75, ou ele parte de 50, baixa para 25. Já pensou? Você está comendo metade da força muscular dele. Você baixou de um limite que ele conseguia levantar, agora não levanta mais. Mas se ele chega lá levantando melhor, mesmo que ele vá perder força, ele continua levantando. Faz toda a diferença. Então, melhorar a reserva funcional vai prevenir um pouco desse afundamento que o paciente tem. E se eu pego e continuo fazendo o que eu fiz no pré, no pére, intra-hospitalar, olha, eu não tenho dificuldade em falar que mesmo idosas com mais de 80 anos que foram treinadas no ambiente hospitalar, quem não fez sai do hospital mais fraco, quem fez sai do hospital mais forte. Não porque ela vai crescer a massa muscular, mas vai manter a ativação dos neurônios motores para estimular melhor a andar de motora, dando uma descarga elétrica mais legal no músculo que previne hipotrofia. Eu não quero ganhar atrofismo, eu quero evitar perda. Porque a literatura mostra que é isso que acontece. E você vê, tem vários trabalhos do grupo que mostram a mesma coisa. Se eu faço, aqui na revista do DERC, já há mais, quase 10 anos, o tempo voa. Quando você vê aqui, submete os pacientes a uma intervenção física intra-hospitalar para membro inferior, uma série de 12 repetições, uma única série num grupamento muscular duas vezes por dia. 24 contrações de quadríceps. Olha o que acontece. A força aumenta tanto na esquerda quanto na direita e nos posteriores de coxa a mesma coisa. Então imagina uma coisa simples que traz um resultado eficiente pra caramba. E se você bota os caras para andar na UTI, outro trabalho da gente aí recente, botei os caras, operou, trocou a válvula e vai andar na UTI. Olha aí, andando pelo menos 15 minutos na UTI até a alta e outro grupo que não andava. 15 minutos andando entre manhã e tarde e noite somando, deu 15 minutos. Quando eu olho para esses caras, pessoal, a gente mostrou que andar melhora a funcionalidade. 15 minutos na UTI andando. Já pensou? Então quando você olha pra cá, a gente usou a MIF pra medir, ela classifica independência e superdependência. O que aconteceu? Olhando a MIF de quem andou, ela também cai, mas ela caiu 27 pontos. E quem não andou, cai 36. Então andar minimiza o prejuízo. Você vai ter prejuízo, mas é um prejuízo menor. Se você já chega andando e continua andando, você tem um efeito protetor. Não está isento de eventos, de vez em quando vai dar uma dorzinha no meio inferior, uma palpitação, uma dispineia. Isso faz parte, mas isso não é barreira. Você já sabe que isso acontece. Então calma, desacelera, sente o paciente, respira fundo, vamos retomar. Tem que saber lidar com as situações. Então eu acho que isso não sugere muito. Mesmo pessoas muito frágeis, como eu sempre falo, podem fazer exercício se ele for bem orientado, prescrito e supervisionado. E a gente tem condições totais de fazer isso. Bom, se eu falo de segurança em mobilização no ambiente hospitalar, eu também falo, e é legal fazer essa reflexão. Veja, essa revista chama Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício. Antigamente, ela só falava de atleta. Hoje, ela tem uma sessão só para falar de exercício em ambiente de UTI e enfermaria. Então, antigamente, é uma revista que só falava de atleta profissional e hoje ela fala de exercício em ambientes hospitalares, porque o mundo mudou e nós estamos fazendo parte dessa mudança. Então, quando a gente olha para cá, é possível, e a gente tem escrito sobre isso, a gente enquanto grupo, deixando isso muito claro, né? Então, entenda, dá para fazer. Aqui é pensando em droga vasoativa, monitorização invasiva, mas eu quero que você pense simples. A maior parte das coisas é verde e amarelo. Permite fazer. As barreiras vermelhas que contraindicam são menos frequentes em qualquer realidade, mesmo, como eu já disse, pacientes com drogas, a dose faz diferença e se a gente monitora isso, consegue também fazer exercício mesmo em paciente com dose alta no leito. Já pensou? O cara está em estado de choque, dose crescente e se você souber avaliar as intensidades, claro, muito leves, mas é possível que se faça. Antigamente, o cara estava aumentando a droga, estava sedado, a gente não sabia nem se ele estava vivo ou morto, se o monitor não estivesse ligado nele. Hoje, a gente sabe que ele tem que ser mantido o mais superficializado na sedação possível e que quando a intervenção é bem feita, desfecha melhor. Isso está tudo documentado na literatura. Então, quando a gente pensa alterações hemodinâmicas associadas à mobilização precoce na UTI, a gente passa por as diversas drogas e sabe que é possível se você discutir, ponderar e fazer um heart team que considere exercício sempre. Porque mesmo fazendo tudo isso, como eu sempre falo também, ele sai mais fraco da internação. Mesmo fazendo tudo isso, ele sai mais fraco da internação. Mas é legal mostrar que ele sai menos pior se você avaliar paciente por paciente e fizer a intervenção bem feita. Quando você avalia paciente por paciente, você minimiza o problema. Então, por que eu estou retomando esses conceitos na aula de hoje? Porque o time do hospital mudou. Nós temos novos residências, nós temos novos clínicos e é importante que novas equipes na UTI e é importante que todo mundo saiba que isso existe. E é difícil quando a gente está no hospital, faz parte de uma equipe e nem todo mundo está sabendo as coisas que estão acontecendo lá dentro. Por isso que esse tipo de reunião é muito importante. Então, quando eu começo a pensar nisso, um outro estudo clássico do nosso grupo e, de novo, tudo isso viabilizado porque uma equipe multiprofissional deixou que isso acontecesse a partir da diretoria, desde o cirurgião, desde a anestesia, desde a terapia intensiva, desde a clínica, para que a gente pudesse fazer esse tipo de intervenção. E quando a gente começa a pegar um pós-operatório e botar para se exercitar precocemente, no primeiro dia de pós-operatório, com ciclo ergômetro, numa intensidade leve, a gente sabe que, mesmo com droga, mesmo com acesso intra-arterial para monitorização invasiva, de novo, o que no começo do século XXI era impossível, se mostra viável. Então, a gente vê que não se perde acesso, mesmo mexendo aquele membro superior, a gente vê que não tem fratura de fio de aço, a gente sabe que a resposta cronotrópica vem mesmo no paciente com droga e esse dado sempre eu acho muito legal porque ele está com uma droga e está lá, às vezes, a prescrição vai girando, vai girando, a droga fica, não se baixa a dose como se poderia, o desmame não é ativo, muitas vezes, por menor iniciativa, às vezes, passa um dia para o outro, fica aquela droga lá, acha que é necessária, isso acontece, não é culpa só da gente, mas quando a gente vê uma resposta cronotrópica adequada em quem entrar com droga, a gente sabe que ele está com dobutamina para manter o suporte inotrópico, manter perfusão e a gente vê que o coração dele começou a acelerar sozinho fazendo exercício, sem precisar aumentar a dose da droga, como eu sempre falo, se ele se exercita e tem uma resposta cardiovascular adequada e eu vejo isso pelo monitor, vejo a pressão sistólica aumentando, vejo a frequência cardíaca subindo, vejo a diastólica acomodando, melhorando a perfusão periférica, eu sei que a resposta cardiovascular dele está adequada, a partir dali eu posso pensar em discutir com todo mundo a diminuição da dose da droga e contribuir para o desmame da droga vasoativa, que é o que a gente discute nesse paper, ou seja, olha o desfecho mudando aí, porque se eu consigo ajudar no desmame da droga, eu estou trazendo saúde para o cara e usando o exercício como resposta e olha o dado, se a droga vai aumentando, a fraqueza muscular aumenta junto, mais do que ter uma infecção grave, quanto mais droga ele recebe, mais ele perde músculo, a noradrenalina é literalmente proteolítica e consome massa muscular, então quando eu consigo minimizar a infusão de uma droga como essa, eu estou fazendo bem para o paciente, e a intervenção evolui, durante a enfermaria ele vai fazer mais vezes, mais intensidade, tudo isso faz parte de uma prescrição que deve continuar no pós-alta, essa é uma falha fundamental, como a gente pode deixar o paciente embora para casa num pós-operatório e falar, agora você fica de repouso um mês, não está certo, ele perde músculo muito rápido, você perde, ele perde mais ainda, então tem que manter essa pessoa ativa e tem que saber encaminhar para quem de direito, faz diferença, então dentro do hospital quando você avalia, tem que saber eleger, saber como fazer e nós temos protocolos operacionais para isso, dentro do nosso time que está habilitado para esse tipo de intervenção, só para mostrar que isso existe, foi desenvolvido e hoje acaba sendo fonte para os outros serviços virem buscar com a gente, como é que a gente faz isso, isso é legal, então assim, monitora, tabula, documenta para poder gerar ciência, coisas que são simples na essência, mas que contam histórias, que os outros às vezes querem saber como quem está nessa aula quer saber e infelizmente tem menos gente do hospital aqui do que deveria, tem menos gente do hospital aqui do que deveria, então se você implanta uma escala como essa, simples, que faz o paciente sair da cama e a cada sessão de exercício ele é evoluído sempre para frente e ele não pode voltar para trás, se ele voltar para trás é falha terapêutica, quer dizer, o paciente começou a andar, seja o que for, ele não deixa de andar, a menos que tenha algum evento adverso que seja justificado, você vai indicando na beira-leito, se o paciente começou a andar e ele voltou para trás e passou a manhã só sentado, isso é falha terapêutica, não pode, tem que ver por quê, todo período, manhã, tarde e noite, tem que ter um certo estímulo e nunca para trás, salvo se tiver alguma outra indicação vigente naquele momento discutida com todo mundo que às vezes nem contraindicação era, então são coisas simples que fazem diferença, então quando você olha essa imagem, eu já mostrei várias vezes, mas sempre assim, quando você vê a cara dele fazendo exercício depois de um pós-operatório, eu acho que fica claro para todo mundo que não é tão complexo assim, aliás, é muito complexo, mas não é tão difícil se você se expor ao tema cronicamente e começar a entender a intervenção, então nessa reflexão, para todo mundo poder pensar e falar assim, opa, talvez eu possa fazer melhor o que eu faço enquanto indicador, enquanto supervisor desse processo no ambiente hospitalar, para que eu possa entregar mais resultados, então agradecer a todos por ter me ouvido nesses primeiros trinta e tantos minutos, eu tentei ser breve, justamente para a gente poder fazer uma reflexão aqui, poder discutir em time o que eu sempre acho importante, a discussão é que faz toda a diferença, então sempre tem esse norte que aí a coisa fica mais fácil, então é isso aí pessoal, e assim, detalhes que fazem diferença, mas que de detalhes não tem nada, a gente tem que ter clareza aí nas condutas. Obrigada, Juliano, eu vou te perguntar no final, mas antes, quando eu sempre vejo uma conduta que me intriga, eu sempre penso primeiro por que será que a pessoa fez aquilo ou por que será que não fez, o clássico no pós-operatório que nós encontramos no ambulatório é aquele paciente quase imobilizado, porque a impressão que me dá é que o maior medo do paciente e o maior medo também, às vezes, de quem deu alta para ele, na maioria das vezes, é aquele da cirurgia abrir, né, então o paciente não faz determinados movimentos, é ok que tem um componente de dor e esses pacientes precisam sair com uma analgesia razoável, mas existe isso, esse fantasma da cirurgia abrir, todo paciente que opera, por menos invasiva que seja, por menor que seja a cirurgia, ele tem esse medo e eu fico pensando, outro medo também que eu fico tentando imaginar na cabeça do clínico, na cabeça de quem deu alta, será que esse paciente não vai passar mal em casa, não vai ter uma hipotensão, não vai fazer um ataque cardíaco, quando ele se movimentar mais, quando ele ficar mais ativo, vamos dizer assim, e aí a resposta para tudo isso, eu acho que é o que você disse, a gente precisa começar no intrahospitalar, porque eu tenho o paciente lá junto comigo, então ali ele está monitorado, tem todo o recurso ali se ele sentir algo para eu prontamente atender, e dessa forma eu vou conseguir ter segurança, porque imagina, se eu não aproveito esse momento que o paciente está monitorado, que eu tenho o recurso, como também eu vou indicar isso depois que ele sai, então assim, para mim é um contínuo realmente, para mim é um contínuo que vai lá na avaliação pré-operatória, que já faz com que esse paciente tenha um resultado imediato cirúrgico melhor, e também, e que vai me dar segurança na alta, então é uma corrente assim, que não deve ser interrompida, para que chegue lá no final e esse paciente tenha segurança, porque você imagina, um paciente com corte não pequeno, no tórax, que algumas vezes, como se diz, só dói quando respira, né, e ele, e eu falo para ele que ele tem que ficar ativo em casa, então o próprio paciente precisa ter essa segurança, né, se ele fez algo, se ele ficou muito ativo na fase hospitalar, obviamente ele vai aderir muito mais à reabilitação no pós-operatório, né, ou então, assim, não necessariamente ele vai fazer atividade física somente com o fisioterapeuta, ele vai ter algumas sessões lá na reabilitação com o fisioterapeuta, mas depois ele vai começar a fazer alguma coisa sozinho, né, e ele vai ter muito mais segurança se a gente começou isso na fase intrahospitalar e se a gente realmente chancelou isso, garantiu isso para ele lá, então, eu acho que essa sensação que eu estou trazendo aqui, essas sensações, elas refletem o resultado, né, de tudo que você trouxe, de toda a fundamentação, porque é o resultado final, né, o que eu vejo lá no ambulatório, eu vejo quem saiu da cirurgia, quem perdeu 10 quilos de massa muscular, né, e estou com ele ali, e a pergunta que eu queria te fazer é sobre os pacientes tabagistas, Juliana, o que que você, assim, eu sei que cada paciente tem uma realidade individual, mas qual que é o tempo, e às vezes a gente não tem esse tempo, porque o paciente precisa passar para uma intervenção mais rápido, qual que seria o tempo considerando, assim, a questão da descamação e tudo, da inflamação brônquica, que o paciente deveria ter um atendimento mesmo pré-operatório, de fisioterapia respiratória e motora também, mas principalmente essa questão respiratória antes da cirurgia que pudesse traduzir em desfechos no pós-operatório, para o tabagista especificamente. Eu acho que a principal coisa, eu vou responder a tua colocação em duas fases, Débora, a primeira é assim, pensa no que seria o pré-operatório fazendo exercício, primeiro ele vai entender exercício, eu garanto que qualquer um de vocês, eu, se a gente for fazer exercício sem estar condicionado, a gente vai ter palpitação, vai ter tontura e vai ter hipotensão, quando a gente faz um volume um pouco maior do que a gente está condicionado a fazer, a gente sente isso. Outra coisa é você pegar esse indivíduo que já vem treinando, já vai entender exercício e vai entender que aquela sensação eventualmente de espinéia não quer dizer que ele vai morrer, pelo contrário, aquilo é saúde e num segundo momento ele vai se familiarizar com isso e quando ele treinar do pré-operatório mantendo isso no intra, ele vai ter muito menos eventos pós que vão preocupar porque ele vai entender aquilo. Outra coisa, como ele vai ser acompanhado no pré-operatório, no intra-operatório, ele vai saber que dói e a dor não vai ser mais um agente assustador para ele porque a dor nos assusta quando a gente não conhece a origem dela. Eu sei que está doendo e eu entendi que essa dor está lá e que faz parte eventualmente mesmo exercício vai ter uma dorzinha, mas que isso é passageiro e os benefícios permanecem, como diria nossos prefeitos aqui. Então, nessa realidade, essa intervenção pré e pere diminui esse tipo de evento. Terceiro ponto, essa questão do externo, da externotomia das amarraduras de fios de aço, de ruptura. São fios de aço e já começa daí, o fio é de aço e as amarraduras que são feitas hoje em X, em 8, são amarraduras muito melhores que faziam nos anos 80, quando a maior parte dos cirurgiões começou a frequentar as cirurgias nos anos 90. Então, hoje, a amarradura evoluiu muito. Você tem vários pontos de distribuição dessa amarradura no externo que garantem que isso não vai romper. Isso não é só o nosso trabalho que mostrou, mas fazendo uma reflexão, em 2019, eu estive com um grupo da Universidade de Nova Iorque e eles quiseram filmar esse vídeo que eu mostrei aqui hoje para mostrar para o cirurgião deles que também não deixava fazer, porque eles chamam lá nos Estados Unidos de external precautions. Eles falam assim, só pode mexer aqui, não pode abdução, porque tudo que faça, qualquer tração no externo, eles associam com ruptura. Isso é um conceito antigo e que não vale mais. Valia nos anos 80, nos anos 90. A gente tem um monte de trabalhos que mostram que o exercício físico, quando feito de maneira simétrica, mesmo que ele passe a linha do homo para cima, não tem nenhum tipo de risco. Uma tosse gera muito mais pressão no externo do que qualquer tipo de exercício que ele faça de fora para dentro. Então, quando você tem essas restrições, isso hoje, eu posso dizer, sem receio nenhum, que são pautadas informações que vêm do professor que falou para o aluno, que virou professor, que falou para o aluno e continuam tomando esse tipo de cuidado. Vai doer. Vai doer. Mas quando ele faz exercício, você até desensibiliza via sensitiva para ele ter uma percepção dorosa menor. E ele vai aprender que aquilo faz parte e que aquilo é saúde. E a dor não chega a níveis exorbitantes se você expôs ele desde a internação e do pré-operatório para isso. Então, esse conceito que você expôs tem que mudar, porque essa questão de associar não posso fazer porque eu vou romper o externo, é a opinião do especialista, mas ele viu um paciente uma vez rompeu e acha que aquilo vai ser para todo mundo. A ciência já mostrou que não é assim. Uma tosse é muito pior que qualquer exercício, mesmo mal feito. Então, mesmo pegando peso pesado, que não é o caso. Tem trabalhos com um cara pegando 38 quilos em cada braço no pós-operatório. Imagina, nem a gente pega isso e que não rompeu nenhum fio de aço. Essa é a reflexão. Segundo, para o tabagista, a questão importante aqui é a seguinte, vamos assumir que ele continue fumando porque não vai parar, vai chegar na cirurgia tabagista. E o tabagista, sem dúvida, ele muda todo o balanço redox dele para a parte pró-inflamatória. Assim como é no COVID, a parte inflamatória exacerba o tabagismo cronicamente, é um fator que aumenta essa inflamação. Se ele estiver treinando ao mesmo tempo, você minimiza essa agressão. Não dá para falar assim, quantas sessões ele vai fazer para ter essa resposta, porque depende da carga tabágica, do quanto ele faz isso, há quanto tempo ele agrediu, há quanto tempo ele bateu naquele pulmão. Mas sem dúvida, se esse tabagista vai operar e ele quer manter o hábito porque ele é viciado no negócio, olha, o exercício é uma das poucas coisas no pré-operatório que mesmo feito de maneira aguda, aguda, traduzindo-se em uma única sessão, já aumenta a reserva anti-inflamatória dele um pouquinho. Agora, se ele fizer isso cronicamente um mês antes, eu não tenho dúvida que a resposta inflamatória dele no pós-operatório que pode complicar com maior secreção, com maior bronx spas, com maior consolidação pulmonar, vai ser menor. Então, o treinamento tem efeitos protetores mágicos quando eu penso em resposta anti-inflamatória. Mágicos porque o próprio corpo quer tentar se proteger daquela agressão. E se você fizer uma sensação de tabagismo 30 dias antes e botar esse cara para treinar, você criou um mundo perfeito para ele ter um pós-operatório muito melhor. Isso é a minha resposta breve. Muito bem. Olha só, está vendo como eu te falo que existe? Eu estou aqui com um cirurgião do meu lado. Quando você falou 18 quilos em cada braço, ele já olhou para mim e fez assim. É claro, não é todo mundo que vai fazer. Não, não é. Veja bem, a minha fala está na gravação. Eu não falei que é para fazer isso. Só falei que mesmo em gente que testou isso, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E sabe o que mais bom, Esther? As cargas são leves. É nosso. O que eu falei são isso. As cargas são leves. A tosse faz muito mais pressão que isso. E quando quiser discutir o assunto, eu estou super disponível, porque essa é a realidade. Esse tipo de aula tem que fazer diferença nesse sentido mesmo. Mas é isso. É para provocar, né, Juliano? Ele está aqui dando os parabéns para você, viu, doutor Geraldo? Eu sou eu, Geraldo. Mas para você ver que realmente, assim, eu desafio você a fazer o interrogatório no pós-operatório. O paciente, ele sai com essa crença, ele sai com esse medo. E o papel do profissional de saúde é que eu não estou falando do médico, estou falando da equipe multi, né? É transformar esse conceito e dar essa segurança para a pessoa, né, Juliano? O que eu estou dizendo é isso. Porque você não consegue fazer o outro acreditar em você, ter segurança, gente. Se você não está seguro, se você não está convencido, você não vai convencer a outra pessoa. Você sabe. o meu apelo foi esse aqui. Sim. Mas você sabe, Débora, imagina assim, vamos supor que aparece um paciente que vai fazer uma cirurgia particular com o cirurgião. E esse cirurgião faz de conta, ele vai cobrar um valor X. E ele cobra X mais 5 mil. E esse 5 mil, ele investe no pré e no pere-operatório. Ele vai entregar um resultado muito mais liso para o paciente. Então, essa cultura é uma coisa que eu tenho falado muito também. Quando os cirurgiões perceberem que fazer uma pré-abilitação que não pede meses, pede duas semanas, não todo dia, fazer uma pré-abilitação que não é indo na casa muitas vezes, hein? Tem que ter intensidade, frequência, um certo aparato que não é muito complexo, que até em casa se consegue fazer se tiver uma mínima estrutura, mas tem que saber fazer, né? E aí, quando você faz isso, você entrega um resultado intra e pós-operatório muito melhor. Isso a ciência também já tem mostrado. Então, assim, quando o cirurgião acordar para isso, ele vai falar assim, olha, quer saber? Porque tem uma realidade. Uma coisa é a cirurgia faz de conta custar 30 mil e o paciente fala, meu, eu pago, beleza, vamos lá. E se o cara cobrar 33, talvez o paciente também pague. E o cirurgião influir, embutir isso no custo dele e falar, tá aqui, ó, esses três aqui são para você, Juliano. E aí, a gente faz esse processo aí, porque ele vai entregar um resultado que é muito mais fácil. Isso é muito mais difícil quando o cirurgião fala assim, olha, eu sugiro que você faça isso. Aí o cara vai pagar 30, ainda mais 13 e fala, pô, doutor, tô quebrado, já vamos só nos 30. Então, quando o processo é vendido junto, isso funciona muito melhor. E isso é o que tem tido a experiência, que tem se mostrado bem sucedido. E todo mundo ganha, né? Porque a reabilitação funciona, o cirurgião entrega o melhor resultado, o paciente fica melhor, entende melhor e tem muito menos trauma com o ato cirúrgico. Isso nem se discute. Muito bem. Tá, muito obrigada. Muito obrigada a todos pela presença, viu? Obrigado, Débora. Alguém da audiência aí quer fazer alguma manifestação, pessoal? Nós temos aí... Juliano. Oi, Alvin. Tudo bem, né? Tudo bom, meu amigo? Como você sabe, eu sou um grande admirador. A recíproca é verdade. A sua aula foi excelente, parabéns. Agora, eu queria saber de você, onde é que esse paciente tá preparado realmente pra fazer uma cirurgia e se tem diferença da cirurgia pra outra? A Valvar ou se não, a RM? E a idade também. Tem algum parando pra isso? A gente sabe, Alvaro, que, como eu falei hoje, mesmo o paciente mais frágil é um paciente que responde à reabilitação bem feita. Mesmo o paciente mais frágil, e pelo contrário, se você pensar nesse trabalho do New England agora, o cara com ser descompensado e frágil, quer dizer, não conseguir nem andar direito, quando ele começou a reabilitar introspital, ele melhorou muito pra caramba. Ele melhorou a reserva funcional dele rápido. Então, se eu pego um paciente que é valvopata, tem lá uma estenose aórtica, uma insuência mitral, junta-se a isso, ele já tem insuência cardíaca, junta-se a isso, ele já vai fazer uma coronária também. Olha, sem dúvida, a cirurgia vai ser mais longa, vai dar mais trabalho e a agressão vai ser maior. Então, vou te falar isso. Se o cara tem idade, tem pouco músculo, tem muita complicação cardiovascular, que falaria, você pensa assim, não, é melhor, olha, é difícil, eu vou falar, ele é o cara que vai se beneficiar mais. Em quanto tempo? Como eu falei pra vocês, tem trabalhos que mostram 15 dias bem feitos fazem diferença, tem trabalhos que mostram 5 dias bem feitos fazem diferença, mas se você falar assim, Juliano, quanto tempo pra você preparar um cara pra passar por uma cirurgia? Eu vou te falar, me dê 30 dias, 30 dias não de sessão de exercício, me dê um mês antes, ele vai fazer exercício comigo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, você vai ver como ele vai chegar na cirurgia melhor, ele vai chegar pra você e falar, pô, já tô melhor, não sei nem se eu vou operar. Isso sabendo indicar, sabendo avaliar e sabendo prescrever a intensidade de acordo com a doença, que é o que faz a diferença. Mas sem dúvida, é aquilo que eu falei, se a gente começar a treinar direitinho e eu sei que você faz seus treinos, olha, se um dia você precisar que nunca precise, você já vai ter uma reserva funcional melhor. Agora, qual é o problema? Quando o cara se torna cardiopata, a maior parte dos intervencionistas, dos clínicos, falam assim, agora você é cardiopata, tem ciência cardíaca, só pode andar, isso acontece direto comigo. Não dá uma caminhada, mas não força, não pega peso, é umas coisas que hoje em dia, dois mil e tanto, quase, meu Deus, dois mil e vinte e três, não tem doença que contraindique, mesmo assalto de musculação, mesmo com uma lombalgia ferrada, mesmo com hérnia, tudo pode fazer se você souber fazer. E as pessoas, mas ela tem um joelho ruim, tem uma coluna ruim, tem uma doença do sangue e não deixa fazer. Tudo pode, gente, sabe? Nossa senhora, cada vez mais pode. Eu não quero parar de treinar nunca, a verdade é essa. Obrigado, viu? Alguém mais, pessoal, nos últimos segundos aqui? Não? Então, muito obrigado aí, Débora, obrigado pela apresentação, pela interlocução aí, fundamental. Obrigado a todos. Obrigada. Valeu, pessoal, bom dia para todos aí, tchau, tchau, fiquem com Deus.